E aí pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aqui mostrando como saber se o motorzinho da Hulk Machine está gerando carga, beleza? De forma bem simples galera Aqui em cima aqui, onde fica a vela Aqui tem um cachimbo onde fica esse fio Só que eu retirei o cachimbo, quero mostrar a vocês O primeiro teste é bem simples Eu ponho o alicate Aconselho vocês a fazerem isso também Porque senão, na hora que vocês puxarem a cordinha aqui para dar partida Estiver com a mão aqui próximo a esse fio aqui galera Vai ser um baita de um choque Então eu aconselho vocês a pegar o alicate E botar aqui nessa parte do fio que está encapado E aproximar ele aqui a vela, beleza? Se na hora que você puxar aqui Na hora que você puxar ela soltar uma centelhazinha Eu acredito que no vídeo não vai dar para vocês verem Bem perto aqui Acho que no vídeo está mostrando aí Então Então Se estiver dando a centelha aqui Então o motor está gerando a carga legal A bobina está jogando A carga para a vela Se ela não funcionar galera Eu quero mostrar a vocês Eu vou tirar a vela Para estar mostrando a vocês Como que a vela tem que estar fazendo também Beleza? Vamos lá Aqui eu vou estar usando uma chave de cachimbo É só tirar aqui Enroscar ela Pronto, aqui eu estou com a vela na mão Agora o que eu vou fazer galera? Eu vou enrolar esse fio aqui Nessa ponta Beleza? Acompanha aí Aí galera Depois de vocês terem colocado a ponta aqui Do fio que vem da bobina Em cima da vela Agora Vocês vão fazer o teste na vela Que é muito simples Fora Daqui do cabeçote Da Oak Machine O que vocês vão fazer? Essa parte aqui Da rosca Você tem que encostar aqui O motor Encostar nessa parte de cima do motor aqui Eu acho que no vídeo Então galera Vocês encostando aqui Essa parte da vela No motor Com um alicate Não esqueça de colocar o alicate Não segura com a mão galera Não indico fazer isso jamais E agora é só puxar a cordinha Não sei se vai dar para vocês verem no vídeo Que vai dar uma centelhazinha aqui Vai sair a centelhazinha Ok? Mas vou tentar fazer o teste Para vocês verem Eu não sei se o vídeo está mostrando aí A centelha Olha lá Então Está indicando Que Está a corrente Está funcionando normal a vela Beleza? Se não Sair essa centelha galera Na vela É porque a vela está com problema Beleza? Então isso aí É só um vídeo Básico aqui Para mostrar a vocês Como fazer o teste Se a Oak Machine Está gerando carga E se a vela está boa Então é isso aí Valeu Grande abraço Tamo junto